Então, nós podemos começar, crianças? Sim! Então, eu queria dizer pra vocês que eu sou o Piu-Piu! E eu sou a Sil-Sil! O Sil-Sil! Fala, Piu-Piu! Que história nós poderíamos contar hoje pra essas crianças lindas aqui? É do Bom Retinho! Ai, Piu-Piu, com esse friozinho, que tal alguma história assim que tenha bolinho? Ah, eu lembrei uma! Aquela assim, ó! O coelhinho e a história do bolinho! O que você acha? Nossa, Piu-Piu, boa ideia! Eu acredito que as crianças irão adorar! Ah, eu também acho que vão adorar mesmo, viu? Vamos lá, Piu-Piu! Vamos lá, Piu-Piu! E que vão ter uma boa história! Ó, Piu-Piu, e pra se ter uma boa história, é preciso uma música alegre e animada, você não acha? A Rosi mandou o portão da bandeirinha aqui pra gente? É mesmo! Poderia ser uma música quadra daquelas que tem essa rinete, né? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Ah, que creio! É pra fora a música aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, ó! Esse aparelho aqui, eu não posso trabalhar no frio, não, viu? Você não vai pensar lá que eu digo na rua. É, vamos ver se ele tem uma música mais alegre! É, não é? É! É, não é? É, não é? Crianças, era uma vez, uma velha, né? A velha estava dormindo, mas o velho também acordou e começou a chamar a velha desse jeito, o São Sótano. O velho acordou então e disse assim, velha! Ô velha! Ô velha! Ai, que coisa feia, velho! Me chamar de velha? É, mas nós somos velhos mesmo, por chamar do quê? Ah, estamos desculpados, somos velhos mesmo, mas velhos com muito carinho. Ô, velha, por que você não aproveita esse friozinho de quase zero grau aqui, doutor? E você não faz um bolinho bem gostoso para a gente comer? É, eu aprendi aqui com a merendeira dessa escolinha. Como que é o nome dela? É Cleusa. Cleusa? É! Ela faz umas coisas deliciosas para as crianças. Então, já que você aprendeu com a dona Cleusa, vai lá e faz um bolinho bem gostoso para a gente comer. É para já. E você, meu velho, vai peitear esse cabelo aí que está todo espaventado. É Cleusa, é que estava muito frio para mim nos ameços. Ah, que frio! Crianças, a velha, então, foi lá e começou a preparar a massa. Então, ela pegou uma colher de farinha e mexeu, mexeu. Aí, ela pegou outra colher de farinha e mexeu, mexeu. Ela queria deixar o bolinho com uma cara de menino e de menina travessa. Aí, ela foi moldando a massa. E sabe como ela recheou a massa? Ela recheou a massa com creme de leite e chocolate. Gostoso, né? Sabe o que ela fez depois? Que ela mexeu bem a massa? Ela levou a massa para o forno. Olha, criança, só que não pode ir perto do forno, que é perigoso, viu? Pode queimar a mão. Aí, a velha pôs a massa lá e foi guardar as coisas da cozinha. Que a dona Cleusa falou, olha, quando eu fechei a cozinha, não pode deixar bagunça. Tem que guardar as panelas, tudo dentro do armário. Então, a velha foi lá e guardou tudo. Depois que ela guardou tudo, criança, ela foi ver se o bolinho estava pronto. Mas, o bolinho estava tão quente que ela precisou até pegar com um pano. E não é que o bolinho estava pronto? Não! Nossa, que bom! Então, criança, mas aí o bolinho estava tão quente que a velha resolveu colocar o bolinho na janela para esfriar um pouquinho. Colocou e aí a velha, coitada, a velha foi dormir porque ela estava cansada de tanto trabalho, né? Mas, crianças, esse bolinho de bobinho não tem nada. Sabe o que ele fez? Então, ele pulou da janela para a cadeira. Da cadeira, ele pulou em cima da mesa. Da mesa, ele pulou em cima da geladeira, mas é perigoso. Da geladeira, ele voltou para a mesa. Da mesa, ele pulou no assoalho. Do assoalho, ele foi para o quintal. E do quintal, ele foi para o meio da rua, crianças. Ninguém pode ir para o meio da rua sozinho, porque tem muitos carros que não respeitam as cadeias. Tanto é que o bolinho, ele ficou distraído no meio da rua, quando aparecia um carro em alta velocidade. Ligando um carralho de pau, parecia aqueles mantos com aquele somo louco assim. E aí, o carro corria, corria demais. E o motorista buzinava, buzinava. Quando, de repente, chegou perto do bolinho. Vai, 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 vai. Pudou do lado e conseguiu escapar do carro, crianças. Mas não percebeu que tinha caído na linha do trem. E o trem vinha vindo assim. E o maquinista apitava, piuim, piuim. Quando faltava um segundo para o trem chegar perto do bolinho. O bolinho pulou para cima. E graças a Deus, também escapou do trem. Mas não percebeu que vinha ali do lado do dinacopos, não adianta baixinho. E o avião vinha ali, tão baixinho, tão baixinho. Foi passando perto do bolinho, quando ele levantava. E também dessa, o bolinho escapou. Por sorte, graças a Deus, dessas enrascadas. Ah, mas que bolinho maluco. Nossa, maluco mesmo, viu? É, crianças, mas os perigos não tinham acabado. Eu acho que de tanto medo, o bolinho encheu os pulmões de ar e ficou lá no céu, flutuando. Mas foi descendo, deslizando como em câmera lenta. E foi caindo, bem leve, como bolhas de sabão. Mas não sabia onde iria cair. E uma floresta. E vocês sabem que as florestas são cheias de bichos e de perigos também. E cobre tudo quanto é perigo. Agora vamos ver, crianças. Sim, olha, ouçam só. Vamos ver os perigos que o bolinho fregou nas florestas. Vamos lá. Crianças, e o bolinho ficou rodando pela floresta. Quando, de repente, apareceu um coelhinho triste e faminto. E foi logo dizendo para o bolinho. Não é, bolinho. Eu estou com tanta fome. E eu também sou muito triste, crianças. Porque eu não sei cantar nenhuma música. E também estou triste porque prenderam meu papai com a minha mamãe. Agora eu estou tão sozinho. Ô, bolinho. Eu estou com fome, mas não precisa tremer. Eu não vou te papar, não. Ai, coelhinho, você é tão bonitinho. Show o quê? Tão bonitinho. Ah, brigadinho. Olha, se você não me papar, eu te ensino uma música. E peço para as crianças me ajudarem também. Nossa, se as crianças me ajudarem, eu vou ficar tão feliz. Tudo que eu quero é aprender uma música. Vocês me ajudam? Sim! Então vamos lá, crianças, preparando a garganta. De olhos vermelhos, de telo bandido, de salto bem velho. Se eu sou coelhinho, sou muito assustado. Porém sou belão, por uma cenoura. Eu pulo pra frente, eu pulo pra frente, eu pulo pra trás. Do meu campo, mas eu acho que eu tô aqui demais. Corriu na cenoura, dá pra frente, eu pulo pra frente, eu pulo pra trás. Criança, agora eu não vou mais papar o bolinho, vou comer umas cenouras pelo caminho e eu vou trabalhar. Porque eu aprendi a fazer bolo de chocolate lá no fundo social. E eu vou trabalhar, né? Porque eu, com as professoras, podemos falar, a vida não é bolinho não. É, não tá bolinho não. Quem sabe, ô bolinho? Quando eu estava lá, crianças, aprendendo a fazer bolo, tinha uma mulher que chamava Borboletoca. Borboletoca? Aí, ela ficava cantando uma música enquanto eu aprendia a fazer bolo. Mas eu não lembro a música, eu sou muito a música criança. Ai, coelhinho, crianças, crianças, sabemos, crianças, é aquela sim. Borboletinha. Essa mesma. Vocês só estavam na creche. Vamos lá. Borboletinha. Borboletinha. Para a cozinha. Para a cozinha. Para a cozinha. Para a cozinha. Porque a gente vaienar de pra alimentar. Agora eu vou embora. Tchau. Bom, muito, feliz que eu aprendi com vocês, duas músicas, viu? Tchau, bolinho. Tchau, bolinho. Bom trabalho. Vocês viram, crianças? Nem o vovô e nem a vovó me papou. Nem o carro, nem o trem, nem o avião me pegou. Só faltava um coelhinho desses ter me papado. Onde já se viu uma coisa dessas? E querem saber o que mais? Eu vou dar um rolezinho pelo mundo afora. Fui. Criança, o bolinho pensou que estava rodando pelo mundo afora. Mas não percebeu que não tinha saído da floresta. Quanto, de repente, prestem bem atenção, apareceu uma raposa faminta e disse assim. Mas, que bolinho, eu estou com tanta fome. Faz tempo que eu não tenho um jantar delicioso desse. Ai, eu não estou tentando que estou tonto, tonto. Mas, tonto vai ficar quando eu te papar. Ai, uma raposa. Não, uma galinha da Angola. Ah, a senhora também quer me papar? O que que você falou? Ah, ela também quer me papar? Não, eu disse, ai, que bela noite de luar. Ah, essa raposa está me enganando. Ela quer me papar. Ah, bolinho ignorante, eu de quem? Ah, raposa. Oi. Coitadinho de mim. Vamos conversar. Ah, então conversa logo. Se a senhora quer mesmo me papar, deixe-me cantar uma música para as crianças com o último pedido. Ela sobra aquela musiquinha assim, papinha, papinha, que a dona Creuzinha faz na cozininha, para a rapazinha comer com o bolinho. Ah, minha filha, essa raposa está me enganando. É. Antes, eu ouvi dizer que esse bolinho, de vez em quando, ele fica invisível. Opa, acabei de falar. Ah, não sei. Ele está perto daquela árvore ali, careca, igual a Ulisse, que está tirando foto ali. Deixa eu ver. E a minha é careca, essa árvore aqui, né? É, aqui no estádio. Já sei. Está perto daquela árvore lá. É, aqui também no estádio. É. É, já sei. Está perto da árvore ali, loirinha aqui, ó. Loirinha aqui, ó. Igual a professora Domingo, loirinha. É, aqui também no estádio. É, já sei que essa. Está atrás da árvore amarelinha aqui. É, é, no estádio. Olha, crianças, eu vou dizer para vocês, viu? Esse bolinho é muito esperto. Eu estou com tanta fome e não posso esperar. Eu estou com tanta fome que eu vou, eu, está, meu, estou, está rompendo mais que trovão e de chuva. Eu vou embora, mais um dia eu volto. Tchau, crianças. Ah, já vai tarde, dona raposa. E querem saber do que mais? Estou cansado de fugir e correr, correr e fugir. Eu vou atirar uma sônia aqui. E se algum perigo aparecer, vocês me avisem. Combinado? Sim. Crianças, e o bolinho resolveu dormir então, porque ele estava muito cansado de tantas aventuras. Ele tentou embaixo da árvore, então ele dormia e loncava. Ele dormia e loncava. Ele dormia e... Loncava. Loncava. Quando, de repente, apareceu no sonho dele, na realidade dele, sabe quem? A Chapeuzinho Vermelho. E foi logo dizendo para o bolinho, prestem bem atenção. Chapeuzinho Vermelho. Oi, bolinho. Nossa, Chapeuzinho Vermelho, o que você está fazendo na minha história? Ah, eu não sei, porque eu só sei que estava lá na Grécia, numa peça de teatro do seu tio, e vim correndo para cá, porque o Senhor Lobo estava por lá. Nossa, Chapeuzinho, lá na Grécia, onde aconteceu a primeira Olimpíada. Sim, o Senhor Lobo estava lá treinando corrida com os quenianos. Ele está correndo muito e logo virá atrás de mim. Nossa, Chapeuzinho, você está no Brasil e as Olimpíadas serão aqui este ano. Nossa, bolinho, agora é que eu tenho que fugir e correr, correr e fugir. Ei, cuidado, Chapeuzinho, cuide-se. Ei, eu vou lá para a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tchau, Chapeuzinho. Até mais, até a próxima história. Criança! Criança! E o bolinho voltou a dormir. Aí ele dormia e... Volta! Então, mas aí ele já não sabia mais se ele estava sonhando, se era a realidade. Porque como ele ouviu falar em lobo, como é que o lobo faz? Não, 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 não. Então, vamos prestar bastante atenção para ver se vai ter algum lobo nessa história. Vai! Bante atenção, hein? Vai! Vai! Fernando, que ainda estou cansado e louco. E no meu sonho tinha um lobo que estava numa fome, mas era tão feio que iria me papar. Parecia um pé de bambu. Opa! Pé de bambu! Pai, e esse lobo do meu sonho era tão magrelo que parecia um palito de fósforo. Um palito de fósforo! Pai, mas mesmo assim, ele queria me papar. Aí eu mostrei a ele que eu sou o faixa preta de judô. Rá! Rá! E ele fugiu, foi correndo como nas Olimpíadas e virou um bolinho, mas um bolinho murcho. Opa! Agora me ofendeu. Bolinho murcho, seu, seu, seu. Seu, seu, eu, lobo mau, lobo mau, muito prazer, bolinho. Ah, é loubo, seu, o lobo mau do meu sonho. Olha, criança, só que eu quero dizer pra vocês uma coisa. Eu não sou o lobo mau do sonho. Eu sou o lobo mau da realidade. Eu vou pra faixa e bolinho. Ah, seu, o lobo. Oi? Por que o senhor não vai acertar a Chapeuzinho Vermelho? Ela acabou de passar por aqui e foi lá para o Rio de Janeiro assistir as Olimpíadas. Olha aqui, bolinho, larga a mão de seu dedo duro. Depois eu cuido da Chapeuzinho Vermelho. Agora eu vou pra farol, bolinho. Ah, eu só estava tentando salvar a minha pele. Pele não. Massa. Massa recheada de creme de leite e chocolate. O que? É o recheio que eu mais adoro. Agora eu que papo. Ah, não. Por que foi cortar? Mas não frito. Frito não. Ah, tá. Mas não papado. Eu vou conversar com o senhor. Então, fala aí, bolinho. Vou parar de tremer. Era de medo, não. Então fala, bolinho. Chama que o senhor quer me papar. Deixe-me cantar uma música. Que as crianças adoram. Bom, em respeito a essas crianças educadas aqui do Bom Retiro, dessa escola José Vicente Martori, eu vou deixar. Mas, é o seguinte, você cante uma música bem bacana. Sim, eu vou ver minha música, sema. Vamos ver se é bacana, crianças. Atenção. Vamos lá. Eu sou um bolinho. E a chama a minha. Redondo e fofinho. Redondo e maninho. De creme recheado. Hã? De creme recheado. Nen, 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 nen. Deixar-me esfriando. E eu, e eu fugi rolando E eu fugi rolando Gostou? Não, não gostei não Tinha que ser uma música mais agitada Assim que a criançada vai cantar comigo Tá tranquilo, tá pra morar Tá tranquilo, tá pra morar Vai tranquilo, vai favorar Vai tranquilo, vai favorar Não, não dê nada aqui Não sabe nada tranquilo, nem favorável Não vai fugir desse louco Vai fugir, eu fugi Mãe, eu fugi Eu fugi Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Gente, para muito grande. O lobo está ganhando para correr. Vai, vai. Eu estou ficando, tanto que eu estou ficando. Ô, crianças, é o seguinte, ó. O bolinho, ele está cansado. Então, atenção, que chegou a hora do bolinho ser tapado. Olha aqui, ó. Seu lobo cara de mingar. Olha, ó, crianças. Crianças, o lobo não pode tapar o bolinho se não acaba a história. Mas acontece, ô, seu coelho, que os lobos ou os bolinhos foram feitos para serem papados. Ai, cuidadinho de mim, seu cara de melancia. Por que cara de melancia? Por que o senhor quer parecer o seu lobo mau? Bom, crianças, é o seguinte, olha, não tem mais jeito. Eu vou papar o bolinho. Ai, meu filho, meu filho, meu filho até tem rascada. Bom, crianças, vamos fazer o seguinte, prestem atenção, ó. Eu vou oferecer para o lobo cinco bolos de chocolate, que eu aprendi a fazer aqui, lá no fundo social. Eu estou trabalhando agora aqui na padaria, aqui do Bom Ventino. Só que o lobo não pode papar o bolinho e também tem que cantar uma música sobre a natureza junto comigo e com todos vocês. Você aceita, lobo? Bom, para ganhar cinco bônus, eu aceito. Nossa, crianças, que maravilha. O seu lobo, para não me papar, vai ganhar cinco bônus do coelhinho. Mas vamos cantar uma música agora da Pesceola Natureza. Vamos cantar uma música agora da Pesceola Natureza. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz. Vamos ter que cuidar do bem desse país. Vamos ter que cuidar do bem desse país. Nossa, seu lobo, que música mais maravilhosa. Nossa, gostei demais, viu, bolinho? Ô, bolinho, mas agora que eu aprendi a cantar, eu fiquei amigo de todo mundo, o coelhinho foi embora? Ah, não, porque ele foi buscar mais uma música bem animada para finalizarmos a história. E você não tem alguma coisa para dizer para essas crianças lindas daqui, bolinho? Sim, senhor lobo. Vocês viram, crianças, como é bom fazer o bem? Eu ensinei uma música para o coelhinho no início da história, e agora ele me salvou. O senhor lobo não me salvou, ele me tirou dessa enrascada. Então, por isso, é importante todos serem amigos uns dos outros, e cuidar dos amiguinhos com carinho. Brigas? Não está com nada. O senhor lobo agora é meu amigo e amigo do coelhinho, não é, senhor lobo? É, eu só não sou amigo desse que está gritando aí fora. O que será que está acontecendo? Vem lá. Para que Deus é louco, ele é alguém aí fora. Crianças, vamos chamar o coelhinho? E olha, essa música é para todos poderem cantar, tomar e dançar, mas sem machucar os amiguinhos. É, é uma música bem bacana, vamos ver. Vamos chamar. E olha, essa música é para todos poderem cantar, mas sem machucar os amiguinhos. E olha, essa música é para todos poderem cantar. E olha, essa música é para todos poderem cantar. E olha, essa música é para todos poderem cantar, mas sem machucar os amiguinhos. E olha, essa música é para todos poderem cantar, mas sem machucar e não é. Filhanças, eu sou o Tupiu E eu sou a Sil Sil Agora, infelizmente, nós vamos embora dessa história Nós já estamos olhando com o dia de voltar aqui e contar para vocês outra história Olha, foi um prazer estar aqui e contar o coelhinho e a história do bolinho E quem gostou, levanta a mão